Fala galerinha do canal LéoCityLGamer Aqui quem fala com vocês é o Léo E vamos lá para a gameplay de Assassin's Creed Odyssey Antes de mais nada, já se inscreve no canal Deixe seu like também E compartilhe também o canal com seus amigos Dá aquela força para o canal Vamos lá então iniciar mais esse game épico da Ubisoft Vamos carregar um novo jogo aqui Para a gente conhecer mais a história do game Galera, pelo que eu vi Parece que esse Assassin's Creed é um dos que tem O maior mapa já lançado A Ubisoft sempre está Produzindo grandes games E cada Assassin's Creed que eles vão lançando Sempre vai tendo um mapa muito maior E novas formas de jogar Isso eu acho muito interessante Porque o jogo não fica enjoativo Iniciou aqui Vamos dar uma acompanhada Estamos prontos, meu rei Diga-me, Dilex Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer Teria gostado de levar meu filho para pescar Mas agora Vamos conhecer nosso destino, sim Espartanos Cada respiro Que vocês deram até hoje Os trouxe a este momento Cada gota De sangue E suor Cada lágrima Tudo isso Os preparou Para o que Virá Agora Os persas Querem escravizar todos nós Tenho uma ideia melhor Vamos encharcar os deuses Com o sangue deles O que acham, espartanos? Por nossos filhos Por nossas filhas Por Esparta Não Vamos lá, vamos lá Esse novo game de toque também traz uma nova forma de jogar também, esse aqui já não tem mais o escudo de proteção, esse funciona unicamente da seguinte maneira, esquivar e atacar, eu acho que ficou bom, a questão é que não fique isolativo o game também, aí você tem que lançar estratégias né, pra poder enfrentar os inimigos, como você não tem o escudo, né, a chance também de você tá fracassando o game aí é mais alta né, a gente tá morrendo aí no decorrer do game, mas aí é o que defende da estratégia né, e se você tiver estratégia você vai conseguir, não, o game na boa, eu acho isso interessante porque, é, dá uma nova forma de jogar né, Esse game também tem novas habilidades especiais também né, meus personagens, eu ainda não sei usar todos aqui, mas conforme a gente jogar e desenvolvendo o game aí né, A gente vai descobrindo também né, E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai ter um inimigo que não vai ficar mais forte A gente vai nem deixar mais forte Eliminando eles fica mais fácil Mais uma tela de load vamos aguardar Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes Xerxes enviou suas ovelhas ao abate Venha, persa Levarei sua cabeça para Xerxes, Espartano tolo e insolente Venha pegar Sua linhagem acaba hoje, Espartano Vão me embebedar com seu sangue E corvos vão comer seus olhos Você vai tentar e vai fracassar Xerxes é o rei dos reis Todos se curvarão a ele quando eu matar você Venha tolo, acabou aqui Hora de morrer Meu filho é mais guerreiro que você Eu vou acabar com você rei E os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes Filhos de Esparta preferem a morte Interessante também Isso pode ser providenciado Esse chute né Esse chutão aí Então por que está sangrando tanto Quebra a defesa do inimigo também Ficou bem legal Não é páreo para o Espartano Não é páreo para o Espartano Des rival Não é páreo para o Espartano Ficou bem legal Atrás da montanha Estão vindo Ao amanhecer Vocês estarão cercados Somos espartanos Agora e sempre Espartanos Essa palavra não vai significar nada Quando Xerxes dizimar sua linhagem Da face É, falou demais, levou, né? Este É um dia que os persas Jamais esquecerão Amanhã Será um dia Que o mundo Se lembrará A famosa lança de Leônidas, né, galera? A gente deve pegar ela no decorrer do game também, né? Finalmente Nossa Isso é incrível, Layla Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo O livro estava quase em cima dela Nunca tive tanta sorte na vida Ok, iniciando Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória Você é quem manda, chefe Vou preparar pra você Então, vale ressaltar Fiz algumas mudanças Desde que veio aqui a última vez Não tem como acompanhar A indústria de tecnologia Hoje em dia Posso melhorar a simulação Até a sincronização sensorial máxima Se você estiver afim Aqui as formas de jogar, né? Tem a fácil, normal Difícil, pesadelo Vamos iniciar na normal mesmo, né? Vamos dar um passo de cada vez Entendido Se quiser algo mais intenso Eu sempre posso ajustar as configurações Para você mais tarde Esta parte vai me avisar O que será passado para você Durante seu tempo no Animus Tem duas formas de jogar aqui também No modo guiado Ou no modo exploração também É... Vamos jogar aqui no... No modo guiado, né? Com a experiência mais tradicional E facilita também Para desenvolver mais a história do game, né? Me dê todas as informações possíveis De jeito nenhum que eu vou entrar Sem ninguém para me guiar Fico feliz em ajudar Você pode sempre mudar de ideia depois Escute, Layla, antes de você partir Se este livro estiver certo Esta lança Esta história Mudará tudo Está botando muita fé Numa informação um pouco não confiável Historiador ou não Esse cara escreveu sobre objetos mágicos E a vontade dos deuses Ele não é Homero Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos Então há mais verdades nesse texto Do que você acha? Que modo melhor de encontrar artefatos isso Do que confiando no cara Que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... Preciso que confie em mim Você pode ter razão Esta lança, este livro Pode ser tudo besteira Mas algo me diz que não é E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes Tem razão Não temos muito a perder De qualquer modo Só tem um pequeno problema O que foi? Este manuscrito está em condições precárias Sendo otimista O DNA encontrado na lança Identificou dois indivíduos diferentes Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir A escolha é sua É galera, temos que escolher um personagem aqui Tem a Cassandra e o Alexis Este game pode jogar Qualquer um dos dois Mas aí lembrando que O que você escolher Você vai ter que jogar até o final do game Não é possível trocar Vamos iniciar aqui então com a Cassandra Ela vai nos ajudar a achar o que buscamos Tenho um bom pressentimento Certo, chefe Finalmente podemos partir 431 a.C. Aí vamos nós O começo da guerra do Peloponeso Boa sorte por lá Sem pressão nem nada Mas todos estão dependendo de você A Vistergo não vai vencer dessa vez Se o que o livro diz é verdade Nós encontrarmos o artefato Os assassinos terão uma chance de triunfar de novo Você consegue E Vitória, leia o livro Ele contém os segredos Que não poderei encontrar sozinha Quando estiver lá Sim, sim, capitã Mais uma tela de load aqui, né? Vamos aguardar ele Vamos ao passo o que tem Que não gostava Me gargou Em relação Tuve Eu Eu Estou Eu Sacra Métem-me à lâmpada E l'oubem-me à sua chave, e para me amarrar Ei! Bostinha! Desce até aqui! Ciclope, tenho uma mensagem pra você! Digam pro seu chefe, hein, Fiat? Isso é pra semana passada! Malaca! O Ciclope disse que você se acha forte, então vem mostrar! Chega mais pertinho, e eu mostro. Você já deve saber, o Ciclope sempre cobre o que bebe. Você tem que aprender a missão. Tivemos uma luta aqui, né, mas foi fácil. Semana passada? Essa merda é toda semana! Não dá pra continuar assim. Agradeço o seu aviso. O que houve com você? Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícaros? Acha que Deus me abençoaria com uma águia? Igual ele abençoou você caçando. Você podia pedir a ele por mim. Galera, nesse game a gente tem várias opções de diálogos, né? Mas geralmente a gente tem três ou mais escolhas. E cada escolha que a gente fizer vai influenciar no decorrer do game. Aí é sempre importante estar vendo qual opção você vai escolher aí, né? Pra dialogar. Phoebe. Nós já falamos disso. Eu sei, eu sei. Ele é só uma águia. Então, o que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. O que aquela peste quer agora? Eu não sei. Ele quer que você visite a casa nova dele. No vinhedo dele. O que? Um vinhedo? Uma vaca. É na estrada para a Sam. Ele disse que ficará rico com o vinho. Escolhe mais uma opção aqui, né? Pode dialogar aí. Vamos lá. Desde quando ele tem um vinhedo? Ontem, eu acho. Então, o Marcos, que me deve drachmas, está comprando vinhedos? Com que dinheiro? Não sei. Onde eu encontro a nova e linda casa do Marcos? Sabe a estátua de Zeus no Monte Ainus? Fica ao sul dela. Bom. Acho que eu devo uma visitinha ao Marcos. Obrigada, Fih. Avisarei Marcos da sua visita. Agora temos mais escolhas aqui, né? Aqui está falando que as escolhas que a gente fizer terão consequências, tanto diretas quanto diretas, né? Aí fala que a gente tem que pensar bem, pois as escolhas são permanentes, né? Então, é sempre importante estar vendo o desenvolvimento do jogo aí, para ver como o diálogo vai influenciar, né? Agora chega. Avisa o maluco de um olho só, que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele para a minha águia comer. Eu verei o Marcos, assim que eu me vestir. Vamos dar uma olhada aqui no inventário, né? Já temos algumas opções aqui de equipamentos já. Vamos aproveitar já para estar equipando aí, né? É, por enquanto a gente tem só essas opções mesmo, mas conforme a gente ir julgando também aí, né? Vai liberando novas armaduras também, né? Vamos lá, então, para o local da missão. Antes, vamos dar só uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma coisa para a gente coletar, né? Eu acho que não tem mais nada, não. Vamos localizar o local aqui, com a águia, né? Vamos lá, vamos lá. Já vistamos alguns inimigos aqui, né? Acho que é sempre bom estar utilizando a águia para localizar inimigos que ficam escondidos também. Já facilita bastante isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não E aí Tem uma olhadinha que eles tem mais uma coisa para coletar também né Só algumas coisas para saquear mesmo mas tá bom E aí Parece que esse é o vinhedo vai em frente Chamar o íteres aqui né Vamos ver no que foi que você se meteu dessa vez Marcos Para localizar o nosso personagem aqui né Galera esse game foi ambientado na Grécia Antiga né Então ficou muito bonito O jogo tá bem detalhado Cheio de Variações né Climáticas também Isso ficou interessante Porque o jogo não desenvolve só no ambiente só né Chefe estou lhe dizendo Não pode fazer isso Por que a fazenda é minha Planto onde quiser As uvas vão morrer ali Todas elas Você tem que esquecer o que sabe do passado meu amigo Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho Acredite você vai lembrar desse dia de hoje Cassandra graças aos deuses Filho que achou até Ainda posso te ouvir Estava preocupado O ciclope mandou um bando atrás de você Acho que querem te machucar Queria que tivesse me dito antes de terem me achado Mas deixa isso pra lá Você comprou um vinhedo Marcos? Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho Você gosta de vinho Todos gostam de vinho E comprou vinho Por que não de mim? Por que você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho? Eu aprendo rápido Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho Simples assim é? Você me conhece Deveria saber que eu tenho um plano Marcos sempre tem um plano Certo Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo Claro, claro Bom, não Não nesse momento Então vá pegar É pra já camarada É pra já Mas talvez você devesse fazer isso Tenho um comerciante em Sami Eu não sou muito bom com essas coisas como sabe Você quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Sami, camarada Quem é o comerciante? Douris Você conhece o Douris? Ele é bem legal Douris? Você é tão idiota assim? Não dê dinheiro a ele Ele sempre me paga Depois de eu ameaçá-lo Exato! Todos saem ganhando Douris ganha o dinheiro Eu ganho juros E você ganha trabalho Cepaloni é uma maravilha, não? Onde eu encontro, Douris? Uma loja em Sami com vista para as docas Você sabe disso, Cassandra Ele vai estar lá? Está me confundindo com a Pitya Não tem como eu saber Como devo agir? Não como daquela vez com um óleo de oliva Aquilo foi... excessivo Consegui o dinheiro E agora não receberemos mais nada dele Ninguém vai ganhar nada se matar todos Ameaçar eles e talvez um pouco além Quebrar umas coisinhas Tudo bem Roube o dinheiro se precisar Mas não roube meus clientes Só se não der para evitar Essas coisas acontecem Espero que ele tenha o meu dinheiro, Marcos Poderia vender nosso vinhedo Claro que ele vai Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo Depois Certo Eu vou pegar um cavalo Está quente demais E é muito longe para ir a pé Mas... Pense nisso como juros, Marcos Todos saem ganhando Claro, camarada Fique à vontade para escolher Vou escolher Escolher um cavalo aqui né galera Para a gente utilizar aí Durante o game Provavelmente vão ter outros né Acho que eu vou escolher esse cavalo do meio aqui Parece ser um cavalo mais imponente né Eu fiz minha escolha Qual deles vai ser? O cavalo do meio mesmo? Ficarei com o do meio Uma... Bela escolha Mas esta raça aqui tem algumas... Peculiaridades que você talvez não conheça Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno É esse aqui que eu quero Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos Todos se beneficiam Ainda mais você Você escolheu o grande Phobos Ele nunca me decepcionou Phobos Lembre-se, me encontre no templo de Sami Depois de pegar o dinheiro com Duris Ah, Eutep Ainda muito vinho para comprar Se acalme Agora não imbecil Phoebe foi raptada Por quem? Capangas do Ciclope Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal Me diga onde eles foram Na direção da praia de Kitimena A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato Sim, vá Mas não se esqueça do caro Duris, Cassandra Vamos? Vamos lá então né Resgatar Resgatar Essa menina né Que foi raptada Aí A próxima aqui Não tá tão longe Eu tô pegando um animal ali né Mas tá bom Vamos! Vou olhar no mapa aqui onde fica o local Vamos! 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 Me soltem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate pro Ciclope Ninguém vai me comprar de vocês São todos pobres Fique quieta Phoebe Aqui Mostra uma forma de jogar aqui né Sem ser detectado também Pra gente pegar os inimigos mais no modo stealth né Sem chamar muita atenção Sem chamar muita atenção Que estranho Vou conferir aqui A hora de tirar a Phoebe desse lugar Cassandra Estou aqui! Me solte! Tudo bem com você? Não foi tão ruim Na última botaram um pano na minha boca Para eu não morder Phoebe Só tome cuidado Você está sozinha já que... Já que meus pais morreram Tudo bem Eu tenho você E você me tem E tenho Marcos Somos sua família Certo? Terá que ser mais forte que isso Não desiste Mostra pra ele Te peguei Te peguei De novo De pé Sim padre Todo O espartano Se levanta Ao cair Empunha o bastão Abra sua postura Um bom soldado é firme Isso Bom Aproxime-se Já chega Já chega Nicolau O sol está se pondo Hora de comer Você não acha? Qual será nosso jantar? Hoje nós comeremos o bebê Alexius E que banquete ele será? Não, ele não Pode ser eu Sou uma delícia Sim, sim Vocês são doces como mel Agora vamos entrar O carneiro vai queimar Aqui Coloque-o na cama Sim, padre Cassandra Você É meu maior orgulho Lembre-se disso Você levará essa família A glória Vai Mais uma parte da história aí da personagem né Mostrando quando ela era Criança né E os ensinamentos do pai dela Certo Você se preocupa demais Você se preocupa pouco Vamos ficar bem se cuidarmos uma da outra Isso me lembro Os bandidos falaram pra você se cuidar O que disseram? Que se Flop botou uma grande recompensa por você? Talos, o punho rochoso quer sua cabeça Talos, o mercenário? Será que meus problemas não tem fim? É bom você o matar o quanto antes Dizem que ele é muito cruel Posso voltar a cidade sozinha Hare Talos, o punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje Outro nariz quebrado Eu vou ser obrigada a resolver isso Aí galera Agora a gente tem alguns caçadores de recompensas né Atrás de nós aí Vamos abrir o menu aqui pra dar uma olhada Esse aqui tá no nível 5 né? Por enquanto a gente não consegue enfrentar ele É... A gente tem só que aguardar mesmo aí subir o nível né? Pra eu poder enfrentar esse inimigo aí né? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui tá? Pra o vídeo não ficar tão longo É... Agradeço demais por... Estar vendo o vídeo aí Vão aparecer também dois cards aí de vídeos anteriores tá? Caso vocês não tenham visto é só clicar nos cards aí Pra tá direcionando aí pros vídeos anteriores né? É... Tamo junto Fui!